Você sabe o que é mindfulness. Ao pé da letra seria atenção plena, consciência plena, a definição que eu gosto. Você está disposto a se conhecer plenamente, explorar a sua escuridão? Está disposto a lidar com a verdade? Fez a sua escolha? Então, saia desse momento de distrações, desligue o piloto automático e entre no mindfulness. Vem comigo! Bem-vindos ao Thaís Copio Terapias. No nosso programa, Medita Junto. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma meditação, além da meditação semanal, é a segunda meditação, para falar um pouquinho dessa técnica de mindfulness, tema do curso que eu estou dando aqui em Curitiba. Já é o segundo ano de mindfulness. Com o agito do dia a dia, é fácil a gente se ver perdendo a cabeça, ficando estressado no trânsito e levando esse estresse para todo o seu dia. Como a gente faz para não sentir aquela inveja do vizinho que consegue, de repente, algo bem melhor do que você tem? Mas será que você realmente precisa? Será que você conhece o que você realmente necessita para viver bem? Consegue controlar a sua mente ou é controlado por ela? Entende que existe o passado de aprendizados, o futuro, mas o importante é viver o presente? Sem julgamentos, entendendo suas limitações, sem querer a perfeição. É normal a sua mente trazer pensamentos do passado, coisas que você quer para o futuro, Mas com o treino da mente, você não vai mais ser dominado por essas limitações, por essas críticas e julgamentos. Monstros que dominam a nossa mente, monstros que parecem enormes, porque a gente não tem coragem de abrir a porta para conhecê-los. E na nossa escuridão, podemos conhecê-los e dominá-los. Um local senso crítico sentadinho e mostrar para ele que você ama a si mesmo. Mesmo com suas imperfeições, mesmo com suas limitações. Então agora, encontre uma posição agradável, Deixe a coluna reta e vamos começar a nossa meditação Mindfulness. Sinta a respiração passando por todo o seu corpo. Sinta seus pés no chão. Sinta o toque da roupa no seu corpo. Respire profundamente. Relaxe, solte o seu maxilar. Procure relaxar os ombros. Sinta a temperatura do ar que entra e a temperatura que ele sai. Se algum pensamento invadir a sua mente, Deixe-o passar sem se fixar. Continue levando o foco para a sua respiração. Se o lado crítico aparecer gritando com você, Dizendo que meditação não é para você, Que é coisa para monge, Coloque ele no lugar dele. Como se fosse uma pessoa, Um monstrinho. Qualquer ser que você possa dominar. E falar que a mente pertence a você. E que agora, Você vai manter o foco. Vai se concentrar na respiração. Você já está conseguindo fazer A prática de mindfulness. O lado crítico quer que a gente pratique a frustração. Mas, Você está aqui Para provar que consegue entrar nessa meditação. Você já fez a sua escolha. E com a prática, Você vai ficar cada vez melhor. Respire profundamente. Deixe os pensamentos virem e irem. Sinta o ar em todo o seu corpo. E agora, Pode mexer devagar os pés, As mãos. E no seu tempo, lentamente, Abra seus olhos. Reparem como você está se sentindo agora. Mais equilibrado. Se você gostou dessa prática, E quer se aprofundar no mindfulness, Eu dou um curso aqui em Curitiba, Que começa na quinta-feira. No Solar do Rosário. Você vai se aprofundar, Praticar todos os dias. E tudo o que a gente pratica, Se fortalece. O Solar do Rosário, Fica aqui no Centro Histórico de Curitiba. Com essa prática, A mente, E os sentimentos, As emoções, Passam a andar em harmonia. As suas relações, Ficam mais saudáveis. Exploramos todas as sensações, Até mesmo, A dos sons. Tramos o seu ritmo, A sua frequência, O que você realmente quer vibrar. Você pode abrir a porta da consciência plena. Pratique. Muito obrigada, Por estar comigo em mais uma meditação. Até a próxima.